Fala player, beleza? Willzer aqui. Player, mais um mês de PS Plus. E nesse mês nós temos três jogos aí, de graça, para os assinantes da PS Plus. Um jogo para Playstation 5 e dois jogos para Playstation 4. Os jogos estarão disponíveis a partir de 3 de maio. Vamos conhecer um pouco mais dos jogos? Bora lá? O primeiro jogo aqui, Player, é um jogo de Playstation 5 chamado Wreckfest Drive Hard Die Last. Os felizardos donos de Playstation 5, porque ninguém encontra mais Playstation 5 para comprar, como se fosse barato também, terão à disposição no mês de maio o jogo Wreckfest. Te confesso que nunca nem tinha ouvido falar desse jogo, mas parece ser bem divertido. Em resumo, esse é um jogo de corrida onde o principal objetivo é chegar no final da corrida, obviamente, ou do evento, né, da partida que você estiver jogando, com o carro andando. Pois é, porque até a chegada, camarada, é fechada, batida, capô voando. O cara vem me fechando, cara. E porta sendo arregaçada. É loucura. O jogo foi desenvolvido pelos mesmos criadores de Flat Out 1 e 2, mas tem outra curiosidade. Na realidade, esse jogo teve referências do próprio jogo Flat Out e um outro jogo de 1989 chamado PC Race Street Rod. Um dos jogos mais antigos de customização de carros, cara. Imagina, esse jogo ele rodava em MS-DOS. E o que esse jogo promete são corridas cabulosas, tanto em single player como em multiplayer, com garantia de muitas capotagens e colisões surreais. O sistema de colisão de carros também chama a atenção. As deformações estão em outro nível, os carros, cara, ficam todos retorcidos. E essas colisões também afetam diretamente a física dos jogos. Por isso você vai ter que melhorar bem o seu carro durante o jogo, evoluir, né, trocar peças, dar upgrade, tonar o seu carro aí, para que ele consiga resistir a essas pancadas. Haja martelinho de ouro. O segundo jogo da lista para a Playstation 4 é o Battlefield 5. Depois de Battlefield 4, nenhum jogo da franquia conseguiu emplacar e fazer frente aos concorrentes. Mesmo assim, o BF5 não deixa de ser um ótimo jogo. A liberação desse jogo na PS Plus de Maio também tem outro objetivo. Engajar novos jogadores na franquia, porque o próximo jogo da franquia promete. Estou falando do Battlefield 6, que deve ser lançado ainda este ano, tá? Falando mais sobre o jogo, o jogo tem uma campanha digna de Battlefield, né? Todos os jogos, a campanha, a galera entrega muito. E essa campanha te coloca dentro da Segunda Guerra Mundial com gráficos lindos e uma produção sonora de filmes de Hollywood. Isso vai fazer com que você vivencie os dias de guerras mais marcantes da história da humanidade. Outro destaque são as partidas multiplayer com até 64 jogadores. Utilize veículos terrestres e aéreos para ajudar seu time a restabelecer territórios e sair vitorioso. Strand Deep Este é aquele tipo de jogo que está em promoção todo mês na PSN, cara. Eu sei disso porque eu lembro muito bem da capa desse jogo. Mas procurando entender um pouco mais sobre o jogo, ele é bem interessante. A proposta desse game player é de sobrevivência, tá? Mas não é só a sobreviver. Você, cara, tá numa ilha, sofre um acidente aéreo, cai numa ilha e você é obrigado a caçar e encontrar uma forma de encontrar água, de cuidar da exposição do seu corpo. Tudo pode influenciar na saúde e na realização de tarefas. Você terá que utilizar o máximo de recursos com sabedoria e criar ferramentas para caçar, se locomover e explorar outras áreas. Tudo isso em um mapa de mundo aberto. Tudo bem que é um mapa de mundo aberto em uma ilha, né? Puts, uma ilha, mapa de mundo aberto faz sentido. Pode fazer sim, play, sabe por quê? Porque você também vai conseguir explorar o oceano e lidar com predadores mortais, predadores dos mares aí. A proposta do jogo é bem bacana, mas você precisará ser bem mais do que um Tom Hanks para conseguir escapar da ilha. E aí, player, o que acharam desses jogos no mês de maio da PS Plus? Deixa eu saber sua opinião, coloque nos comentários o que você achou desta lista, destes jogos, beleza? Mais uma vez, os jogos estarão disponíveis a partir do dia 3 de maio e você vai ter a última chance para baixar os jogos da PS Plus de abril também até esta data, beleza? Então, player, se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Will, fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.